Muito bom! Ai, gente, não! Muito bom! Agora! Bom, vamos começar então com essa coxovo. Meu Deus do céu! Tá, isso é uma coxinha gigante com chocolate. Gente, eu tô chocada com esse ovo aqui. Diferente, eu ainda não tinha visto coxinha recheada de chocolate. Gente, eu não tô acreditando nessa coxinha com chocolate. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Vamos ver. Me lembra churros, menos coxinha. Churros recheado com chocolate. É massa folhada, né? Tem muita gordura. É horrível. Uma bomba calórica. Tá aprovado. É cômico. É gostoso. Meu Deus, que delícia. Não tá assim muito doce, enjoativo. Coxinha já é bom. Chocolate é bom. A combinação ficou... Gente, tá muito bom. Sério, tô chocada. É legal, é interessante. Não é pra mim. É um churro que não deu certo na vida. Se eu pudesse, eu ia comer esse negócio inteiro. Isso custa R$70,00. Ah, ele é muito grande. Eu acho que uns R$150,00. R$450,00? R$250,00? Eu acho que R$159,90. Ah, isso aqui deve custar o quê? Uns R$80,00? Nossa, eu vou pedir pra minha mãe comprar um desses pra mim. Isso aí eu acho que atende, sei lá, até... É porque ele não dá pra sentir o cheiro. Oito ou dez pessoas. Não vou provar, vou deixar pra vocês. Porque quem produziu esse ovo fui eu, lá na minha fábrica. Bom, temos aqui um balducão básico. Chocotone. Formato de ovo, agrada mais. Bem desenvolvido. Vamos ver. Olha que diferente. Hummm... Paletone. Tem gosto de chocotone mesmo? Eu acho isso mais comum. Doce. Pra mim é muito doce. Fica enjoativo, né? É um produto sem defeito nenhum. E agrada o paradá infantil. Bom, eu gostei. Não tem nada, tipo, de diferente, assim, nele pra mim. Com o cafezinho fica uma delícia. Gostei na textura. Tá ok. Eu acho que custa R$120,00. Acho que uns R$60,00. R$100,00? R$35,00, por aí. R$39,90. R$59,50. Quase o preço popular. Rubi da companhia. Olha aí, esse ovo. Gente! Nossa, que top. A cara do chocolate já é linda. Eles processam o cacau e ele é naturalmente de cor-de-rosa. Ah, é? Uma coisa esquisita, né? Meio atômica. Não é porque eu espero o ovo de chocolate. Chocolate de fruta. E é um aroma muito frutado. Tem um gosto de uma fruta. Parece esse chocolate que vende em trem. A textura dele é mais sequinha. Essa textura é legal. Eu adoro tudo que tem textura. Porque você tá... Comendo... Aí, de repente, faz... Ué. Tô tentando identificar o gosto. Tem algum tipo de amêndoa dentro. É muito artificial. Não é bom. Eu adorei. Esse daqui é mais amargo. Tem umas bolinhas aqui que são super agradáveis, bonitinhas também. Gostei. Mas as bolinhas são melhores. Porque esse é um gosto que eu experimentei agora. Esse aqui eu gostei. Eu gostei. Mas é um sabor forte. Não é pra qualquer pessoa. É pra gente com paladar refinado. Esse aqui deve custar uns... 220 reais. Ah, uns 150? 80 reais. 120. Acho que é 149,90. Eu acho que é... 160. É muito caro. Tá caríssimo. Muito bem. Um ovo de brigadeiro de uísque. O visual dele tá diferente, né? Aqui eu tô vendo já um ovo um pouco mais cuidado em aparência. Acabou de sair da fumilaria, né? Antes de comer. Olha essa apresentação. Dá até dó de comer o ovo. O que aconteceu com os ovos normais? O que eu não gostei de ver, e aí eu sou técnica, sou chata, né? Mas esses buraquinhos... Será que deixa bêbada? Hum... É bom. Eu tô em dúvida. Porque o uísque é álcool. No chocolate a gente não nota que tem álcool. É bem leve o álcool. Muito bom. Mas assim, o lance do uísque acho que é só pra dizer que é... Tem a mais. O brigadeiro de uísque não deu certo. É gostoso. É aquele chocolate que derrete gostoso na boca. Tem gosto de chocolate. Chocolate normal. Muito ruim. Álcool ruim e muito doce. Muito bom. Adoro. Ele deve custar um duzentos, duzentos e pouco. Um cento e quarenta. Um cento e vinte, hã? Cento e vinte. Eu acho que tá cento e noventa e nove. Eu acho que é barato. Ele chama mais atenção. Eu acho por isso que eu achei que ele fosse mais caro. Parece embalagem de sex shop. Tá bonito, né? Isso tá com uma cara bem boa, viu? Nossa, ele tá muito bonito, gente. Esse eu confesso que eu estou um pouco tensa. Porque é muito diferente pra mim. É diferentão até agora. Vem com todas as geleias. Esse bombom. Dentro do ovo. Dentro dessa caixa aqui. E o ovo. Agora vamos pra experimentar ovo. Ovo aparentemente tá com sarampo, né? Então ele é crocante. Vamos ver do que esse crocante. Hummm. Tem gosto de... Sonho de valsa. Ele tem um gosto bem profundo, caramelado, defumado. Que é bem bom. Uma coisa mais com caramelo mesmo. Nada a ver com chocolate. Amei esse. Delícia. Ele é um salgado com doce. Caramelo salgado. Esse nem tá com salgado. Ai, tô comendo. Hummm. Aqui deu ruim. Ai, gente, deu. Salgado fica ruim. Eu gosto de agridoce, né? Por mais que tinha um chocolate aqui, ele já não... Fica bom com esse caramelo salgado também. Bem exótico. O sal, ele tem que tá pontual. No ovo, ele tá pontual. No caramelo, ele tá muito forte. Então atrapalha. Agora, vou experimentar o mesmo doce doce com o caramelo de chocolate. Hummm. Fica doce muito sim. Fica bom. Com esse doce, ele fica mais gostoso. Amor. Eu amei. Pelo amor de Deus, eu quero levar esse agora. Guarda esses caramelos pra comer com outras coisas. Meia boca é a melhor definição. Ai, eu acho que esse é caro. Ai, um cento e oitenta. Quatrocentos e noventa reais. Um cento e quarenta? Cento e noventa e nove. Um sete e nove. Pagava até não sei o que nesse daí. Muito bom. É um ovo de páscoa sem glúten. Sem lactose. Sem açúcar. Sem ovo. Vamos ver se tem sabão, né? Ainda pode ter sem, sem, sem isso e daí você vai comer e tá sem gosto. Pelo ser fechado assim, tem recheio. É bonito. Mentira que tem goiabada, né? Aparece péssima, né? Eu não gosto de goiabada, mas aqui tem até esmaios, né? Ai, tomara que seja bom. De olhar, dá um medo de ser muito doce? Não, não gostei, então. Ele tem um sabor de coco. Nossa, muito bom. O chocolate não é bom. Até que eu não consigo sentir tanto o gosto do chocolate. Fica mais acentuado a goiabada, né? O chocolate branco tem bem gosto de chocolate branco mesmo, né? Nossa, pra que existe isso? Não tem gosto de chocolate. É dulcíssimo. Isso é uma ofensa aos veganos. Os veganos têm que comer bem. É uma ótima opção. Não é doce como eu achei que seria, mas é esquisito. É diferente. Ah, pra explorar, né? O pobre do vegano deve cobrar caro. Deve cobrar uns cem reais. Produto vegano geralmente é mais caro, né? Então vou chutar aí uns... Oitenta. Oitenta? Oitenta e poucos reais. Cento e nove. E cento e vinte. Ah, uns setenta. Não, é muito caro. Ai, muito pequeno. Muito caro. Ai, comi um monte de ovo de Páscoa. Gente, isso é tão maravilhoso. Eu agradeço todo dia a minha profissão. Eu amei, gente. Me chamam mais vezes, prometem. Em geral, eu acho todos muito caros. Eu acho que o que eu mais gostei foi o penúltimo que eu experimentei. Que veio com aquela geleiazinha. Eu gosto mais do rosa. Da Hoffner, eu adorei. Adorei o recheio deles. Achei muito saboroso. O que eu mais gostei foi o crocante. Gostei muito da compenhague rosa. Eu tô bem dividido entre o crocante e esse chocolate branco com goiabada. O mais sem graça, pra mim, acho que foi o segundo. O chocotone. O que eu menos gostei foi da geleia. O que eu menos gostei, o rosado. Acho que a gente tem aí pela frente uma Páscoa bem legal. Acho que tem uma Páscoa pra todo mundo e isso é muito legal. Beijo, gente. Valeu demais. Doutora de suspenso! Amei!